Salve, salve galera, bora pra mais um vídeo no canal aí, ó, mais um dia de trabalho aqui na oficina E é isso aí galera, tá aí o motorzinho da B125 aí, ó, nós vamos ter que fazer ele agora Nós vamos tá desmontando ele agora pra fazer a retífica dele, fazer a parte de cima Aqui tá a válvula, daqui a gente faz a regular de válvula por aqui E por baixo aqui galera Aqui é o peão, onde a gente vê o tempo aqui E aqui dentro do motor também tem um lugarzinho aqui pra ver o tempo galera A gente roda aqui com a SAV17 A gente roda o parafuso aqui dentro Que aí a gente consegue gastar o tempo aqui E o tempo aqui É muito importante galera A gente botar o tempo da moto Porque senão a moto não vai ligar perfeitamente Na hora que você for ligar aí não vai, se ela não tiver no ponto certo Ela não vai funcionar Ou se funcionar acaba danificando aí o pistão aí Porque a válvula pode acabar pegando ele E aí você ganha O motorzinho aí da B125 Vamos lá pra mais uma experiência aí Pra mais um dia de trabalho Cada moto é É Diferente um da outra Aqui tá onde fica o tensor da Da corrente Aqui é onde vai o A peça do cano de escargo Aqui tem a tampinha Essa tampinha aqui ó Que vai ali em cima E aí você ganha Que é igual assim do motorzinho aí O motorzão aí B125 E ali galera Tá a outra moto Que nós fizemos o motor dela também O motorzinho tá lá A gente fica É No caso eu botei o kit cilindro ali né Da 150 ali Da Metal Leve Uma marca boa aí Pra ficar um serviço mais garantido pro cliente Fica um pouquinho mais caro E mais compensação Uma coisa mais Importante A motozinho agora tá esperando o dono vir buscar ela E agora nós vamos terminar essa aqui Começar de montar essa aqui na verdade Aí depois nós vamos tá Fazendo a Re-montagem Vamos tá Vendo como é que vai tá o kit aqui por dentro Que vai Se compensa retificar Se compensa trocar o kit cilindro Geralmente eu tô mais optando por trocar do que por retificar É Depende muito da qualidade Se é original da moto ou não Se não for uma peça original Não compensa a retifica Galera E é isso aí Eu acho que o básico é isso aí Galera Tá aqui ó A pecinha daqui de cima Essa aqui é do cano de Scar Aqui tá A rodando aqui Que Tá um peãozinho aqui É Tem um parafuso galera Que pega do outro lado Tem esse parafuso lá do outro lado O motor Aí ele vem Passa pra escurar aqui E aí pegando essa peça aqui Você aperta ele pro outro lado Aí pra quem não fez ainda essa Montagem Montagem do motorzinho aí É isso aí galera Vamos fazer esse motor Vamos largar ele Lúcio É isso aí ó Um motinho aí Precisando daquela moralzinha A gente vai dar uma moralzinha Depois que terminou o motor Ainda tem mais algumas coisinhas pra fazer aí Tirar uma folguinha aqui Trocar o óleo dela também né Porque sempre que faz o motor Tem que trocar o óleo E As três trocas de óleo Tem que ser feito na oficina Pra poder manter a garantia né galera É isso aí galera Bora Que vamos Que vamos Coragem Nosso lema Nosso quadro de ferramentas Ali tá os kits de metal leve ali ó Pra quem já conhece E é isso aí galera Vamos finalizar mais esse vídeo aí E bora pra mais um dia de trabalho aí Firme e forte na promessa É isso aí galera Valeu Fui